A grande fatiga dos investimentos publicitários, das grandes marcas, vai para a televisão. E eu tive durante muitos anos problema em entender porquê, por tudo isto que nós temos que estar a falar. Houve uma altura que eu comecei a perceber um bocadinho melhor porquê, e foi porque um responsável de comunicação de uma grande marca, não vou dizer qual é que é, me explicou uma coisa que eu nunca tinha pensado nela, confesso, porque as empresas, as grandes empresas têm stakeholders e shareholders. E para os shareholders, se eles não veem a marca na televisão, porque os shareholders não são propriamente putos, não é? A marca está a fazer mal o seu trabalho e ficam chateados. Portanto, há anúncio, há muitas, eu diria que, pá, não vou agora fazer destimar, mas eu diria que há uma grande maioria de marcas que a justificação para continuar a investir tanto na televisão não é, de facto, ter retorno no marketing para o consumidor ou para o cliente, eu odeio a palavra consumidor, mas sim para o shareholder, tipo, ver, Ah, o meu melhor está bem vestido, senhor, não sei o quê, está no sentido certo. Ou seja, é, mais uma vez, tipo uma treta.